Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. E sim galera, muitas melhorias aqui no mergulho, tá? Coisa que a gente não tinha visto até então, que eu fiquei empolgado. Lembrando que eu não estava empolgado pra mecânica de mergulho, porque eu achava sim que ia ser uma mecânica chata. Porém, também saiu coisa nova do Liney e o Liney está tipo a Ganyl, tá? E vocês vão entender. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, que é vídeo todo dia. Primeiro, tem um vídeo aqui mostrando a comparação do Lumine versus a Lumine ou a Eter, né? Mergulhando ali no mar de Fontane. E cara, não tinha mostrado que a gente praticamente vai virar um golfinho. Não um golfinho animal. A gente vai fazer praticamente uma coisa que um golfinho faz. O que o golfinho faz na água? Ele sobe na superfície e desce, né? E agora a gente vai poder fazer isso com o viajante. E é um salto alto, tá? Querendo ou não, é uma parada maneira. Eu, pelo menos, achei divertido, tá? E acaba sendo uma parada rápida. Porque quando a gente viu o vídeo de mergulho, em nenhum momento tava mostrando a gente mergulhando rápido, nadando rápido. Tava bem lento. Com essa mecânica aqui de golfinho, que eu vou chamar dessa forma, que parece golfinho, tá rápida, cara. Eu gostei disso aqui. Eu não tava esperando isso, não. Eu não tava empolgado pro mergulho, mas agora eu fiquei. Vê o vídeo lá no Reddit que vocês vão entender o que eu tô falando. Ele vai, sobe na água assim, depois mergulha. Como se fosse uma baleia, golfinho, orca, seja o que for. Eu achei interessantíssimo, tá? E essa é uma parada legal, diferenciada. Não tava esperando isso, não. Aí saiu um vídeo mostrando a build do Linei, tá? O Linei tá com 2 mil de ataque, 67 de taxa, 227 de dano crítico. Tá com o arco dele. Tá ali com o set completo dele. No vídeo, pelo menos, tá C0, né? Pelo que a gente viu aqui, tá C0. Os talentos tá full 10 e, meu irmão, ele tá praticamente o Maganil da vida, tá? Ele dá um ataque carregado de flecha, tá? Carregado forte, tá? Em torno de 27 a 29k, puro, sem fazer reação. Então, assim, não tá fraco. Por exemplo, eu tenho uma Ganyil que ela tá com status abaixo desse Linei aqui. Minha Ganyil, acho que tem 59 de taxa e 200 de dano crítico. Ela dá 40k no carregado puro, né? Aqui, o Linei tá dando 27k no carregado sem fazer reação, tá? Não é uma Ganyil. Assim, pelo menos o dano até agora não é igual. Mas é parecido, tá? E o que que acontece? A Ganyil não tem uma ult poderosa. O Linei, por mais que a ult dele seja meme, olhando esteticamente, o dano dele é legal, da ult dele. Então, assim, eu achei o... Até a forma dele virar o arco é parecido com a Ganyil. Então, assim, se você não tá hypado aí pra... Pro Linei, ou que você que está hypado, o E dele também dá muito dano. O E da Ganyil a gente sabe que é meme. O E dele é mais forte que o da Ganyil. Ele dá 49k, 50k na ult. Ele invoca uma bolinha... Tipo, não é um slime. Ele invoca tipo uma bolinha preta ali, que se você bater nessa bolinha, ele rebate o carregado. Que é legal também. Então, assim, eu acho que esse boneco vai ser forte. Não vai ser, assim, melhor que a Ganyil. Eu acho que não vai ser. Ou pode ser que seja. Mas é interessante ter mais um boneco estilo a Ganyil que seja focado e carregado. Tem o Tignari. Tignari é forte sim, mas a Ganyil é mais... É, a Ganyil é mais forte. E agora a gente vai ter mais um só que de Pyro. Ou seja, três bonecos focados e um carregado. Tignari. Ganyil de flecha que eu tô falando. Tignari, Ganyil. E o Linei. Acho legal. Pra quem gosta de arqueiro, pode ser que o Linei seja uma boa opção, tá? Aí ele lançou também, vazou também, a reputação, o prêmio de reputação ali de Fontaine, tá? Que é o Mostro de Prêmio, a Asa, que vai ser dada de graça, os tiros e tudo mais. Por enquanto, a gente também não tem uma árvore de Fontaine. Lembrando que toda região tem uma árvore. A gente tem a Espinha do Dragão, que é a região de Monte Stati, que é a árvore. Liyue, que fica no Despenhadeiro. Inazuma, que é a árvore de Sakura. Sumera é a árvore que a gente faz atualmente. E não vazou ainda a árvore de Fontaine. Com certeza vai ter, tá? Toda região tem uma árvore pra ser upada. Quando eu falo árvore, é aquela árvore que você usa os selos pra você upar, ou algum item. E cada eleve dá algum item. Pode ser gema, pode ser chave, pode ser talento, pode ser tiro. Tanto o destino familiar como o outro. Então, assim, cara, interessante. Cara, Fontaine tá muito da hora, cara. Eu tô impressionado com Fontaine. Antes de Fontaine ser revelado, eu não estava muito hypado. Eu tava inseguro, na verdade, né? Mas aí depois, quando mostrou o trailer, eu curti mais. E com essa mecânica aqui de golfinho, me empolgou mais ainda, que eu não tava empolgado com o mergulho, não. Então, assim, cara, eu não gosto de nenhum jogo que a gente tem que mergulhar. Me dá aflição, eu não gosto, é chato. Eu acho que deve ser por causa do Zelda, ou por causa do Sonic de Mega Drive, né? Mas, enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comento o que vocês acharam. Eu achei essas melhorias aqui bem interessantes. O Linney, assim, não vou atrás do Linney e tudo mais. Acho, sim, que outros personagens de Fontaine são mais interessantes do que o Linney. Mas pra aqueles que estão se perguntando como o Linney vai funcionar, praticamente uma ganil de Pyro, tá? Resumindo, praticamente uma ganil de Pyro. Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!